Olá, meu nome é Sabine Rosas, sou arquiteta e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a importância do projeto luminotécnico nos nossos projetos. A gente valoriza muito a qualidade do material, a qualidade da potência da lâmpada, o suporte que a gente tem, que a Luminata nos traz, essa loja incrível, super parceira dos nossos projetos. É uma loja que nos dá um suporte incrível, tanto na escolha do material, tanto na potência das lâmpadas, enfim, no projeto em si, luminotécnico, a gente valoriza muito, acho que a iluminação ela traz uma sensação, ela cria uma sensação no ambiente, ela consegue diversificar todos os tipos de projetos, deixar com que você se sinta bem dentro de casa, dentro do seu lado, do seu espaço comercial, enfim. Então o projeto de iluminação é como se fosse a chave, a ponta-chave de ouro de um projeto. Se é um projeto muito bem calculado, muito bem dimensionado, muito bem colocado, você não consegue trazer aquela sensação que você quer trazer dentro do projeto, né? Outra coisa que a gente busca bastante também é trabalhar com marcas que tenham design autoral, que vocês tragam um pouco de sensibilidade do olhar do artista pra dentro do projeto também. Então a iluminata, ela tem esse feeling, ela tem essa curadoria incrível que traz várias marcas incríveis em que a gente consegue trabalhar juntas e deixar seu projeto cada vez mais único e exclusivo, que essa sempre é a nossa intenção. Os nossos projetos são muito exclusivos, muito atemporais, a gente tenta trazer uma linguagem super harmônica, limpa e a iluminata participa com a gente em todos os projetos, por ter também esse olhar e esse cuidado, que a gente tanto adora e a gente aplica muito nos nossos projetos.